Boa noite! Boa noite, amigos! Sejam bem-vindos a mais uma live de Momentos com Jerônimo Mendonça. Estamos retornando às lives às sextas-feiras. Opa! Opa, opa, opa! Estamos retornando às nossas lives às segundas-feiras. Deixa eu tirar o som aqui para não dar problema. Que momento, gente! Sextas-feiras, meu Deus! Sônia, boa noite! Marina, boa noite! Leninha, boa noite! Gratidão pelas presenças, nosso querido Ari. Sejam todos bem-vindos. Olha só, retornando às lives das sextas-feiras. A tu falho, gente, a tu falho. Na verdade, estamos retornando às lives nas segundas-feiras. Nas segundas-feiras, porque os nossos queridos amigos Carlos e Natália, do perfil Somos Espíritas, eles passaram a fazer as lives no sábado. Will, boa noite! Seja bem-vindo! Vitor, boa noite! Não, não entendeu nada, né, Leninha? Também não. Deu aqui um... Boa noite, Sueli! Seja bem-vinda! Na verdade, o que aconteceu? Eu estava falando, estamos retornando às nossas lives. Em vez de falar a segunda-feira, eu falei às sextas-feiras. Faz parte, gente, faz parte. Só não erra quem não faz, né? Só não faz quem não erra, né? Como a gente costuma brincar com os trocadilhos. Então, estamos aqui no mais uma live de momentos com o Jerônimo Mendonça. Enquanto vocês vão chegando, eu vou mandando os aviõezinhos, tá? Sintam-se à vontade. Estamos aqui entre amigos. Retornando agora para o horário das segundas-feiras, às 22 horas. Nós que fazíamos live às terças e quintas. Meu Deus do céu, hoje não está legal. Terças e quartas-feiras. Muita hora nesta calma, muita hora nesta calma, né? Mas tudo bem, vamos em frente que dá certo. Silvia chegou e está bem conosco. Boa noite, Silvia. Seja bem-vinda. Ai, ai, que coisa, gente. Faz parte, faz parte, viu? Isso aí é o cansaço do dia. Correria para cá e para lá. Então, deixa a gente, às vezes, um pouco corrido. Relembrando aos amigos que toda segunda-feira, às nove da manhã, a nossa querida amiga Daniela Pedraza faz o Bom Dia com Poesia. Angélica chegou também aí. Boa noite, seja bem-vinda. Bom Dia com Poesia. Ela faz poesias para as nossas reflexões. E que realmente envolve os nossos corações, né? É muito legal esse projeto que a Daniela começou a fazer. E agora nós estamos com lives, como eu falei para vocês, né? Voltando, pegando um pouco mais dessas notificações aqui que dão trabalho. Olha só, não para de fazer barulho aqui, gente. Que loucura. Mas tudo bem. Esquecemos de tirar o silêncio. Está vendo? Tudo que a gente orienta para os nossos amigos, a gente acaba esquecendo na hora do vamos ver. Mas vamos lá. Vamos lá que... Bom, dando sequência. Regina, boa noite. Seja bem-vinda. As lives das 22 horas agora estão da seguinte forma. Segunda e terça nós fazemos momentos com Jerônimo Mendonça. Quarta-feira nós fazemos Palavras para a Alma. Quinta-feira o Casal de Kardec. Sexta-feira Daniel e Lima. Sábado Somos Espíritas, Carlos e Natália. E domingo, Flavinha, pelo Evangelho no Lar, 22 horas. Fora isso, como eu falei para vocês, nós temos as lives da Daniela Pedraza. Toda segunda-feira, nove da manhã. Bom dia com poesia. Terça-feira o Vitor faz a live do Evangelho Segundo Espiritismo. Toda terça-feira, às nove da noite. Pelo fala.aprendizes. Boa noite, Jorge. Seja bem-vindo. Sexta-feira, a Neuza, do Essência.Espírita, faz live também, às oito da noite. E o Vitor, do Grupo Coração de Luz, também faz o Evangelho no Lar, no domingo, às nove da noite. Então, essa é mais ou menos a programação que a gente fala para vocês. Lembrando, obviamente, dos nossos queridos amigos madrugadores, o Wilton Martins. Bom dia com Jesus. Esse programa maravilhoso que ele faz. E também, na sequência, o Sávio Dias, o discípulo espírita. Então, tem bastante live. Dá para a gente se organizar, conversar bastante. E este horário, gente, eu falo para vocês, é um horário que eu considero muito especial. Esse horário das 22 horas. Por que eu considero especial? É aquele horário que todo mundo já tomou seu banho, já jantou, já chegou do compromisso. Está só preparando para que a gente possa fazer o nosso sono. Então, é importante esse horário, eu gosto muito desse horário, porque é aquele horário que a gente vai aquietando o nosso corpo, acerenando o nosso espírito. Então, que bom que agora, de segunda a segunda, temos live às 22 horas. Bom, vamos fixar o comentário. Enquanto, deixa eu ver aqui. Fixar o comentário aqui, para... Hoje nós estamos... Espera um pouquinho, esse comentário está difícil de fixar hoje. 10 a 0 para o comentário, gente. Agora vai, vamos ver. Vamos ver se foi. Vamos ver se fixou. Diz fixou. Adriana chegou, boa noite, seja bem-vinda. Agora acho que fixou. Tá. Beleza. Bom, hoje nós vamos falar... É a live 327, não é o capítulo 327 deste livro, tá? Este livro não tem capítulos definidos, mas é a live 327 deste projeto Momentos com Jerônimo Mendonça. Um projeto que começou, não as nossas lives, mas o projeto Momentos com Jerônimo Mendonça, começou no dia 6 de maio de 2021. Dois anos e pouco já, dando sequência nesse projeto. E hoje o Jerônimo vai para nós, trazer uma reflexão para nós. Senhor, ensina-me a reticências. Gleison, boa noite, seja bem-vindo, meu amigo. Senhor, ensina-me a reticências. E o que será que Jerônimo está orando a Deus, rogando ao Senhor, para que Ele possa nos ensinar? Essa daqui, eu não sei, não tenho... Eu falo para vocês, não tem muito a ver comigo a primeira frase, porque essa daqui para mim já está resolvida, né? Senhor, ensina-me a ser cada dia mais calmo e paciente. Nada por acaso, né, Jerônimo? Nada por acaso. Senhor, ensina-me a cada dia ser mais calmo e paciente. Não julgar meus semelhantes. Não criticar negativamente quem quer que seja. Não falar com agressividade. Ouvir com discernimento. Ver sem malícia. Amar com renúncia. Perdoar sem restrições. Ouvidar todo o mal. Estudar com perseverança. Não acreditar no cansaço. Superar o desânimo. Não invejar os que são felizes. Amparar os menos felizes. Ser voluntário no bem. Compreender a dor. Estar contigo nas boas obras. Senhor, ensina-me a amar a Deus sobre todas as coisas. E ao próximo com a mim mesmo. Assim seja. Gente, quando nós conseguirmos atingir metade disso tudo que o Jerônimo está pedindo, certamente nós vamos estar habilitados a morar no planeta Terra regenerado. Mas, como a gente sempre, já brinquei logo no começo, a primeira frase, a ser mais calmo e mais paciente. Ser cada dia mais calmo e paciente. São duas expressões fantásticas que a gente dificilmente consegue colocar em prática. Boa noite, Clara. Seja bem-vinda. Dificilmente a gente consegue colocar em prática. Ser cada dia mais calmo e paciente. Sabe aquela paz interior que a gente tanto quer e a gente se deixa contaminar pela energia deletéria dos ambientes? Nós não fazemos a devida vigilância, nós não fazemos a oração correta, porque a gente ora da boca para fora. Estava até fazendo uma referência daquelas pessoas que oram por orar. Rezam o Pai Nosso repetindo palavras, não prestando atenção na oração. Então, a oração, ela não passa do nosso teto. Não vai atingir as alturas jamais, porque nós não conseguimos orar com o coração. A gente ora muitas vezes com palavras. Palavras repetidas. O pessoal do Instituto Eurípides chegou. Boa noite, sejam bem-vindos. Depois coloca o nome, quem que está no perfil, para a gente saber, tá? Gratidão aí pela presença de vocês. Instituto Eurípides é aqui de Araraquara, viu gente? Eles também têm as palestras de Jerônimo Mendonça gravadas lá. Então, o que eu gostaria de colocar para vocês? Essa oração que o Jerônimo está fazendo a Deus, nada mais é do que uma prece sincera e fervorosa para mostrarmos a nossa caminhada evolutiva. E vejam, quando você, diferente de orar um Pai Nosso repetindo palavras, não que o Pai Nosso não seja importante, ele é a oração primordial, a oração que Jesus nos ensinou. Mas se nós orássemos o Pai Nosso da mesma maneira, prestando atenção como essas frases que o Jerônimo trouxe nesta oração, e compenetrar-se fazendo um exame de consciência. Porque se você pede a Deus, Senhor, ensina-me a ser cada dia mais calmo e paciente, significa que nós deveríamos analisar como foi o nosso dia hoje. Já estamos, né, no final do dia. E nada mais justo que a gente façar o dia limpo. 919 do Livro dos Espíritos. Então, neste momento, quando você faz uma oração desse tipo, é uma oração real e sincera. Porque você está pedindo a Deus para você ser mais calmo e paciente. Porque significa que nós ainda não atingimos a calma e muito menos a paciência. Não é, Clara? A Clara que o diga. Não a Clara, né, a gente está brincando porque recente, nós fizemos recentemente lá pelo Sabador Espírito, uma live. Haja paciência. E a gente analisou questões que nos tiram a paciência, que nos fazem perder a paciência, ou seja, que nos fazem perder a paz tão necessária, tão importante. E quando a gente coloca alguma situação que nos faz sair do nosso equilíbrio. E que a gente reconhece os nossos amigos espirituais que estão ao nosso derredor. não só os bonzinhos, tá? Aqueles que gostam de uma confusão, de uma perturbação, eles já vão perceber exatamente o que nos tira a paz. E eles vão mexer exatamente com aquilo. Porque nós somos transparentes do ponto de vista espiritual. Aqui, enquanto encarnados, nós nos escondemos. Eu posso pensar mal de uma pessoa. Eu posso ter mágoa, ressentimento, ódio, inveja, tudo quanto de sentimento. Não expresso. Porém, a minha fala é uma coisa do que é o meu pensamento, que é a minha essência. E os nossos irmãos desencarnados, eles conseguem visualizar a nossa essência, a nossa verdade. Boa noite, Iria. Seja bem-vinda. A Nelinha também não sabe, não pode ajudar, né? Mas é um exercício que nós temos que analisar. E fazer esse exercício e se analisando, melhor dizendo. Por quê? Porque se em determinado dia você perdeu a calma, você perdeu a paciência, o que te fez perder a paciência? A gente tem que se analisar. Para que quando você faça essa oração a Deus, para que você possa ser a cada dia mais calmo e mais paciente, significa que você está pedindo. Então Deus não vai te dar a calma e nem a paciência, mas vai te dar oportunidade para que a gente desenvolva a calma e a paciência. Igual aquele filme, o Todo-Poderoso, onde o Morgan Freeman chega e conversa com a protagonista do filme lá nesse sentido. Boa noite, Jocimara. Seja bem-vinda. Então a grande verdade é essa. Nós analisarmos como estamos sendo, como está sendo o nosso dia, para que você, fazendo essa oração sincera, pedindo para Deus que você seja mais calmo e mais paciente a cada dia, significa que hoje, quando eu peço, eu acreditando naquilo que eu estou pedindo, eu procuro no dia seguinte ser um pouco mais calmo e um pouco mais paciente. Não vai acontecer da noite para o dia, vocês sabem. Tantas e quantas vezes vai acontecer que a gente vai perder a calma, vai perder a paciência, vai rodar a baiana, como costuma dizer no linguajar popular. E aí, toca recomeçar novamente a nossa ladainha. E uma outra coisa tão importante que ele traz nessa oração para nós, não julgar meus semelhantes. Oh, gente, que difícil. Que difícil. Nós vemos uma determinada situação, nós já julgamos, já sentenciamos, já mandamos para o calabouço e largamos lá, sem comida, sem água, sem nada. Assim que nós somos. Nós julgamos, nós não analisamos a situação com isenção de ânimo. Nós não nos colocamos no lugar do outro. E ao não nos colocar no lugar do outro, é fácil. A Sônia está dizendo que ela é muito paciente. Olha que Sônia, que bom. É um bom exercício. Que bom que você já adquiriu essa virtude. É uma das virtudes que realmente nos traz paz. E eu estava falando, então, do julgamento. Jesus falou que não julgueis para não ser de julgados, porque da forma que julgamos, seremos julgados. E vejam como que é interessante. Nós costumamos julgar os outros, medir as dificuldades, a situação do outro, pela nossa ótica, pela nossa régua. Então, não compete a nenhum de nós julgar a quem quer que seja. Jesus mesmo, no episódio da mulher adúltera, não emitiu qualquer julgamento a respeito dela. E deu a lição magistral do amor. O Senhor colocou cada um dos judeus no seu devido lugar. E o que Jesus falou? Nem eu te condeno. Mas, vírgula, não peques mais. Muito bom, Silvio, é muito bom. A cada dia você vai tentando mudar a sua porcentagem, passando, de repente, 61. O importante é pensar nesse sentido. Não criticar negativamente quem quer que seja. Gente, espírita também não critica. Não usa de maledicência. Não usa de maledicência. Faz só comentário, sem qualquer intenção de ferir a respeito dos outros. Não criticar negativamente quem quer que seja. A gente critica. A gente critica o governo, a gente critica o prefeito, a gente critica o... Todo mundo. Vamos parar e prestar atenção nessas situações? Quanto que nós criticamos? Eu estou falando para vocês, não. Estou falando para mim, porque o pessoal que me conhece, sabe muito bem que, de repente, eu entro numa vibe, começo a criticar, fala, olha, cheio de buraco aqui, cheio de mato, a cidade. Aí, se a gente entrar nessa vibe, a gente começa a falar, a gente paga imposto, para quê? E aí, vixe, vira um... É uma loucura. Então, não criticar negativamente quem quer que seja, ainda que seja o seu pior inimigo. Esperamos que não tenhamos pior inimigos e nem o pior inimigo. Porque o nosso pior inimigo está na frente do nosso espelho. Esse é o nosso pior inimigo. Porque ele realmente... É com ele que nós temos que acertar as contas. Não falar com agressividade. Bom, nem usar também, nem falar com agressividade, nem também aquela melosidade que até irrita o outro. Ai, não sei o quê. Não, fala normal. Converse normal. E cuidado com o nosso tom de voz. Porque o nosso tom de voz, ele traduz exatamente o que a gente está sentindo. A pessoa fala, fulano, já vou! Quer dizer, aquela... Daquele... A pessoa está te chamando, já vou! Já dá um grito e aí já desarmoniza o ambiente. Então, procure falar com suavidade na sua fala. Falar normal. Boa noite, Joyce. Seja bem-vinda. Nada de falar com agressividade. Porque quando a gente fala com agressividade, é como se a gente estivesse lançando flechas no ambiente, inclusive nas pessoas, né? Tumultua completamente o ambiente. Uma casa onde a briga é constante... Não estou falando discussões normais de uma casa, não. Isso acontece em qualquer residência. Ambiente profissional também. Mas quando parte-se para a ignorância, começa a gritar, falar, né? Aí, um ambiente... Uma desarmonia plena. Desarmonia plena. Então... Não falar com agressividade é isso que ele está pedindo a Jesus. Senhor, ensina-me a não falar com agressividade. Ouvir com discernimento. Ah, Sônia, ainda bem que você tem paciência, né? Porque se ele não tivesse... Se nenhum de vocês tivesse paciência, ia ficar difícil, né? Então, olha que interessante, ó. Ouvir com discernimento. Hum, difícil. A gente é palpiteiro. A pessoa está falando, você já dá palpite. Tem pessoa que quer ouvir, que escuta. Quer que você escute. Quer que você preste atenção no que ela está falando. Aí você já vem e dá a resposta. Não, mas faz isso. Não, não sei o quê, não sei o quê lá. Não. Escute. Deixa a coisa abaixar. Deixa a poeira abaixar. Não responda de imediato. Tenha calma. Ouça com discernimento. Analisando. Porque a pessoa que está falando... Quero saber se tem algum vascaíno com paciência. Ari, aí você tem que perguntar para o pessoal do Rio. Porque eu não sei. Eu não acompanho futebol, viu, Ari? Mas a Glaucia deve saber. Pergunta para a Glaucia que ela com certeza sabe. A Glaucia é fluminense. Então, o que a gente fala assim? Ouvir com discernimento é você ter... Deixar a coisa, analisar. Porque a pessoa, quando está falando, ela está vendendo a ideia dela. Está vendendo a ideia dela. É a realidade dela. Então, você não pode comprar a briga. Deixa ela falar. Analise. Vá ouvir a outra parte também, para que você consiga tirar o melhor proveito da situação. Deixa eu ver o que a Leninha falou. Minha comadre está organizando uma festa junina. Tenha calma que está aqui. Moramos no mesmo quintal. Não, mas é legal. Um bom motivo, né? Sônia. Na pandemia, familiares brigavam sobre política. Olha, Sônia, eu vou falar para você. A pandemia trouxe, na minha modéstia opinião, o pior de cada um de nós. Isso eu falo por experiência própria. Porque, olha, foi difícil. Foi difícil. O que me deu um pouco de, como é que fala, de foco, de objetividade na pandemia, me auxiliou e muito foram as lives. Porque, se não fossem as lives, eu não sei dizer de que forma eu estaria. Fora os problemas físicos que eu acabei tendo, né? Na pandemia, tive herpes zósteres, depois eu tive dengue, depois eu tive covid, depois eu tive dengue. Quer dizer, então, olha, fui premiado. Mas nada por acaso, né? Nada por acaso. Alguma razão houve para isso tudo. Continuando o que o Jerônimo disse o seguinte. Ele pede para ver sem malícia. De acordo com a nossa forma de ver, de enxergar as coisas, é muito importante que a gente não malicie naquela situação. A gente já faz julgamento. A gente fala, hum, fulano ali está conversando com fulana. Hum, ali tem. A gente vê uma situação, a gente já faz um julgamento, na mesma forma que está ouvindo, né? É, Sônia, conseguir pegar dengue no Canadá foi difícil, hein, Sônia? Com esse frio que faz aí. É? Falar o quê, né? Leninha, não gosto de festa. Vai ser no clube, mas está tudo sendo feito aqui. Ah, Leninha, o que a gente pode fazer, né? A gente tem que tentar ter um pouco de jogo de cintura. Nem tanto ao mar, nem tanto à terra, né? A gente pega... Ah, você pegou covid no Canadá. Ah, não dengue. Acho que você confunde. Por isso que mudou, né? Entendi. A covid tem razão, tem lógica, né? Não tem razão, mas tem lógica. Agora, dengue no Canadá seria realmente difícil, né? Realmente não tem dengue. É uma ótima, viu? Pelo menos nisso, né, Sônia? Pelo menos nisso, a vantagem de morar num país mais frio, mais ao norte, é essa. Olha lá, vai lá, Clara. Vai visitar a Leninha. Você adora uma festa, né, Clara? Festa junina com a Clara mesmo. Bom, também ele pede para o Senhor ensinar a amar com renúncia. Amar com renúncia. Amar com renúncia. É, mas não só aí, viu, Sônia? Aqui também tem. Aqui também, bastante. Ó, amar com renúncia. Puxa, amar com renúncia é um momento difícil, realmente. Você percebendo hoje, no momento atual, que os relacionamentos são tão, como eu diria, eles são tão descartáveis, né? Infelizmente, como é que fala? Os relacionamentos se assemelharam muito aos objetos. Se assemelharam os objetos. Os objetos, antigamente, duravam muito tempo, né? Duravam muito tempo. E as pessoas mandavam consertar. E assim também, os relacionamentos, antigamente, duravam muito tempo. E as pessoas não se descartavam. Hoje se troca muito de relacionamento, de parceiro. Não estamos fazendo juízo de valor, dizendo que você tem que ficar num relacionamento abusivo. Não. De forma alguma. Mas, quando você está num relacionamento, você procure, né, dar o seu melhor dentro da sua possibilidade. E com, como ele coloca, né? Amar com renúncia. E, em todos os sentidos, o amor aqui, não só o amor de marido, mulher, de relacionamento, familiar, mas profissional. O amor em toda a essência maior, né? Dulce, boa noite, seja bem-vinda. Pede também, isso é outra questão difícil, perdoar sem restrições. Gente, isso é muito, mas muito difícil. E a gente ora o Pai Nosso, como eu estava dizendo, né? E a gente ora o Pai Nosso. Por quê? Por que que a gente ora o Pai Nosso e não responde isso aqui? Porque a gente ora o Pai Nosso dizendo o quê? Perdoa as nossas dívidas, as nossas ofensas. Como vamos perdoar a quem nos deve, a quem nos ofende? Só que nós não perdoamos sem restrições. Nós colocamos condições para o perdão. Eu perdoo, mas não quero nem te ver na frente. Eu perdoo, mas já deu. Já deu, né? Continua o Jerônimo dizendo. A ouvidar todo o mal, ou seja, esquecer todo o mal. O mal não merece comentar em tempo algum. O mal não merece comentar em tempo algum. Então, esquecer o mal. Se a gente vê alguma coisa que não é legal, não vamos passar para frente. Para que que a gente vai querer passar para frente uma coisa que não faz bem? Então vamos esquecer. Esquece o mal, pense no bem, porque todas as pessoas, por pior que elas sejam, traz algo de si ainda, uma essência divina, que é algo bom ainda. Estudar com perseverança. Olha, eu falo uma coisa muito importante. Quantas pessoas têm oportunidade e jogam fora a oportunidade do conhecimento, do estudo? A funcionária aqui de casa trabalha durante o dia, não só aqui, em outras casas, mas o que que ela faz? À noite ela se matriculou num curso para que ela consiga concluir o seu ensino fundamental, para depois concluir o ensino médio e depois, se Deus quiser, fazer uma faculdade. Boa noite, Ivonete, seja bem-vinda. Isso é importante, estudar com perseverança, não desistir. E ela comentava assim conosco, quantas pessoas falam assim, ah, eu não consigo, a minha cabeça não entra, eu estou cansado. Tudo bem, as pessoas trabalham o dia inteiro, fica difícil para chegar à noite e ainda conseguir concentrar no estudo. Mas você tem que ter perseverança, senão você não vai conseguir atingir o teu objetivo. O rio atinge os seus objetivos porque aprende a contornar os obstáculos. E obstáculos todos nós vamos ter. Todos nós. E quando a gente começa a ver alguma situação difícil, olhe um pouquinho do lado, não precisa nem olhar para trás. Vai ter pessoas numa situação muito, mas muito pior que a nossa. Não acreditar no cansaço e superar o desânimo. Gente, se a gente se entregar ao cansaço, tem gente que pode dormir a semana inteira, 24 horas por dia, ficar direto, ficar dormindo direto, 24 horas por dia numa semana. Ela acorda cansada. Ela acorda cansada. E tentar superar o desânimo, são duas relações importantes. Porque quando a gente está cansado, e às vezes é natural, porque você trabalhou demais, você fez muita atividade física, você estudou demais, o cansaço faz parte do nosso organismo físico. Espírito não cansa, tá? Então não pensemos nós que quando chegarmos no plano espiritual, que nem as pessoas costumam dizer, ai, fulano descansou. Não foi o fulano que descansou, não. Isso aí é um papo de quem falou, fulano descansou, na verdade, é a pessoa que estava cuidando do fulano, que quando ele partiu, quando ele desencarnou, deu, entre aspas, descanso para aquele que cuidava dele. Então, o fulano, ah, descansou. Não descansou, não. Ele vai passar por uma fase de adaptação. E eu estava até analisando outro dia uma situação desse tipo. Acho que eu estava falando com a Clara, naquele bate-papo que nós fizemos aí para fazer a nossa live lá. e era mais ou menos assim. Aquela perturbação do... porque o Espírito passa no momento do desencarne, a grande maioria de nós vamos passar por... A Silvia não gosta muito desse assunto, né, Silvia? Mas eu tenho que falar. A gente tem que conversar sobre esse assunto também. A grande questão é o seguinte. Esse estágio de perturbação que o Espírito passa, no momento do desencarne, é mais ou menos assim. Certo? Não sei se vocês já passaram... Acredito que todo mundo já passou por essa experiência. Vamos supor que você está... Deu uma cochilada num domingo à tarde, por exemplo. Acabou de almoçar, deu uma... cochilou um pouco. Aí, de repente, você acorda meio assim. Acontece até durante o dia normal de segunda, terça, assim. Você acorda e fala assim, pera um pouquinho, que dia é hoje? Ou então você fala assim, onde que eu estou? Peraí. Então, esse momento que a gente encarnado, a gente percebe, é mais ou menos num... Como que eu diria? Numa proporção pequena do que a gente vai passar no plano espiritual. Então, quando você está no plano espiritual, você não vai saber exatamente o que aconteceu. Só se a gente tiver muito evoluído, foi muito evoluído, né? Pra já, no estalar de dedos, já está volitando. E eu, Jerônimo Mendonça, com todas as suas dificuldades, vocês vão acompanhar conosco. Já vou dar, vou fazer um parênteses aqui pra dar um spoiler, né? da... Nós vamos fazer a... Misericórdia, Senhor. Nós vamos começar a fazer a partir do dia 28 de junho as lives sobre o livro Nos Albores da Imortalidade, que é a vida de Jerônimo Mendonça no plano espiritual. Então, aí vocês vão ver o que aconteceu com o Jerônimo. Vamos fazer uma live capítulo por capítulo. vai ser uma quarta-feira, toda quarta-feira, a partir do dia 28 de junho, 22 horas. Ao término do Palavras para a Alma, na semana seguinte, nós vamos estar trazendo já esse... Nos Albores da Imortalidade. E realmente, gente, que história. Jerônimo, com toda a sua dificuldade que passou aqui, teve que passar por algumas situações de reequilíbrio no plano espiritual. Vamos em frente. Não invejar os que são felizes. Oh, gente! Tem um ditado que fala assim, não me inveje, né? Faça como eu, trabalhe. Silvia, Luísa, eu sei que um dia eu vou, mas de verdade, espero que Deus não lembre de mim por enquanto. Então, Deus tem que lembrar sempre da gente. O que não se precisa se preocupar, Silvia, que Deus lembra da gente o tempo todo, né? O tempo todo. então que a gente fala assim, não precisa ficar com medo, né? Não precisa ficar com medo. Acontece que todos nós vamos passar, eu sei, fica tranquila, só que a gente nunca sabe quando que vai chegar o carteiro na nossa porta, né? Falar, ó, é hoje, é amanhã. Mas fica tranquilo, Silvia, fica tranquila. Boa noite, Sandra, seja bem-vinda. É, a gente não sabe dia de amanhã também, verdade. Bom, dando sequência aqui. Não invejar os que são felizes. Não tem que invejar ninguém. Você vê a pessoa sorrindo, postando as coisas maravilhosas nas redes sociais, né? Tem gente que pega até aquelas paisagens e posta ali no fundo falso só para dizer que está lá na praia, para dizer que está fazendo isso. aí o outro fica morrendo de inveja. Ou então, uma pessoa está em férias e ela coloca assim nas redes sociais, né, para os amigos. Ó, enquanto vocês estão trabalhando aí, eu estou aqui de boa, né? Quer dizer, aí o outro morre de inveja. Gente, deixa o outro ser feliz. Não fique invejando a felicidade do outro. Busque cada um, né? A gente tem que buscar a cada um de nós, a nossa própria felicidade. Porque a felicidade do outro pode não ser a nossa felicidade. O que o outro está ostentando nem sempre é real. Às vezes ele está apresentando somente a aparência e não a essência. E as redes sociais vivem muito de aparência, viu gente? Amparar os menos felizes e ser voluntário no bem. Amparar os menos felizes e ser voluntário no bem. Fazer o bem faz bem. Aquela frase que nós soltamos outro dia, lembra? Nossa, Sônia. Não tem nenhum ano, agora a esposa está na UTI. O médico já desenganou de um tombo. Ela infartou. Que coisa, hein? É, Sônia, tá vendo? A gente tem sempre, cada um vai contando uma história e a gente vai vendo, começa-se a refletir nessas realidades e a gente começa a falar, olha, meu Deus, tenho muito a agradecer. Agradecer, sim. Então, amparar os menos felizes e ser voluntário no bem. Fazer algo, algum trabalho voluntário. Não precisa ser na instituição religiosa. Pode ser numa instituição social. Dedique uma hora da sua semana tem um outro lugar também que precisa muito de voluntários que é o CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, que está aí sempre acolhendo, amparando as pessoas que estão precisando. Isso mesmo, Leninha. Pede para ela colocando aqui, a gente já vibra por ela também, né? Então, a gente tem que pensar o que que eu posso fazer. O CVV, como eu estava dizendo a vocês, ele é o Centro de Valorização da Vida e pelo telefone 188, qualquer um pode ligar e vai ter sempre alguém necessitado. Porque alguém necessitado vai ter alguém que vai te ouvir. e não é apenas e tão somente a pessoa, não, CVV é só para quem está pensando em se matar. Não, gente, não tem nada a ver. É Centro de Valorização da Vida, às vezes a pessoa está passando um momento de angústia, de depressão, síndrome do pânico, entre ele e coisas. Olha, a cunhada da... a prima da Sônia chama Aparecida Santos para a gente vibrar por ela. E dando sequência, compreender a dor, compreender a dor, compreender a dor do outro, compreender a dor dos nossos semelhantes. E eu lembro uma frase muito interessante que Padre Fábio de Mello, depois de ter passado por um processo depressivo, numa entrevista que ele fez com o repórter, o Padre Fábio de Mello passou por uma situação muito difícil, muito difícil. O primeiro alcoólico era evangélica. Deus é um só, né, a Sônia? Deus é um só. E aí, o Padre Fábio de Mello conta uma história mais ou menos assim, que às vezes chegava para ele uma jovem muito triste, chorando, porque o namorado tinha rompido o relacionamento com ela. E ele, né, falou, minha filha, você vai me desculpar, mas isso não é problema para você estar aqui me procurando, chorando desse jeito. Boa noite, Luciana, seja bem-vinda. problema, minha filha, você quer ver o que é problema, eu vou levar você no hospital de câncer infantil para você ver aquilo é problema. Até que ele passou por um problema difícil, de depressão e chegou até a pensar em suicídio. O Padre Fábio de Mello falou isso nessa entrevista. Então, a partir desse momento, ele disse que ele não julgava mais ninguém. não se mede aquilo que a gente já comentou, a dor do outro pela nossa régua. Então, compreender a dor é fundamental. E ele vai finalizar dizendo, estar contigo nas boas obras. Aí ele pede, né, Senhor, ensina-me a amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a mim mesmo. Luciana, acho que eu já te cumprimentei, mas boa noite, seja bem-vinda. Sônia, só para saber, a gente não tem esse problema da pessoa ser de uma religião ou outra. Deus é um só. E a oração, independente da vertente religiosa que ela sai, ela vai atingir a pessoa que está necessitada. Diz que a pessoa tenha o merecimento, fé e esteja receptiva. não é? Eu, quando tinha 18 anos, fui noivo e três anos de namoro. O meu noivo disse que era homossexual, então terminamos. É uma experiência e tanto, né, Sônia? Experiência e tanto. Três anos de noivado, realmente mexe com as estruturas. mas a gente sempre fala, né, Sônia? As questões que nos acontecem na vida traz tudo uma lição. Pode não ser uma experiência boa? Não. Ninguém gostaria de passar por experiências difíceis. Acredito que você com 18 anos passou por essa situação difícil, rompimento do relacionamento, difícil, né? Porque tinha uma um carinho, um amor pela pessoa e por uma situação circunstancial vocês acabaram terminando. Que bom, né? Que bom. A gente tem que agradecer mesmo. Agradecer pela oportunidade que você teve e garanto que por mais que tenha sido dolorido para você, sofrido naquele momento, te trouxe uma grande lição. Trouxe uma grande lição. E hoje você agradece a Deus pelo fato de ele ter se revelado. Não é? Então eu falo assim, a gente vê situações, a Sônia colocou a situação da prima dela passando por uma situação dessa difícil. Tantas e tantas outras coisas que a gente vai vendo aqui. Olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Dificilmente a gente não fica sabendo de uma notícia não tão agradável em relação a uma pessoa que está passando por uma situação difícil. E aí a gente começa a olhar e a gente baixa a bola e agradece. Obrigado, Deus. Muito obrigado, meu Deus, porque a gente, não porque não é comigo. Não porque não é comigo, mas pela oportunidade, pela graça, pela bênção de Deus da minha vida, da forma que ela é. A Leninha, meu marido é ateu, passou por um infarto, uma embolia, o médico tinha desenganado e as orações o trouxe de volta para casa. Então, né Leninha? É outra realidade. A oração é poderosíssima. Eu tenho visto, acho que dois, eu vi dois depoimentos médicos falando o poder da oração. E médico que normalmente ele é bem cético, ele é muito ciência, ele é muito matéria. Não todos os médicos, mas de modo geral, eles são focados para cuidar da pessoa. O médico normalmente ele não pode ter muito sentimento naquele momento, porque se ele tiver, se uma pessoa estiver passando mal e ele fica apavorado, desesperado, ele não vai dar o devido atendimento naquela pessoa. Então, ele tem que ser, entre aspas, um pouco frio, para que ele consiga cuidar da pessoa. não é isso, né, gente? Eu vou fazer a releitura para quem chegou depois e a mensagem é pequena. É a oração. Então, vamos fazer o seguinte, eu vou colocar esta oração para nós fazermos nosso encerramento e aí vibrarmos também pela Aparecida Santos, esposa do primo da Sônia, que a gente possa vibrar por ela, para que ela possa receber o que necessário, né? A Leninha passou por uma experiência semelhante, está vendo, viu, Sônia? Se a gente começar a passar uma coisa, você vai ver que, ó, eu passei por isso, outro passou por aquilo, então, que bom que vocês são os melhores amigos. Gente, eu vou pôr, então, aqui a música para que a gente possa fazer a oração e vou fazer essa oração e lembrarmos, então, da Aparecida. Deixa eu ver o nome dela, perdi o nome, desculpa, gente. É... Aparecida Santos, tá? Então, vamos... A Silvia pedindo vibrações para Lourdes Pereira, Juracica, Valieres, Fátima Paula, por saúde. Então, nós vamos, amigos queridos, neste momento, unidos num só pensamento, num só coração, elevarmos a Deus, nosso Pai, a Jesus, o nosso Mestre, aos nossos amigos espirituais e a Jerônimo Mendonça, para que possam dirigir os nossos pensamentos, às pessoas cujos nomes estão gravados na tela, cada um de vocês mentalize essa pessoa necessitada. Vamos vibrar, rogando a Deus, a equipe médica espiritual que possa visitar os lares dos doentes, dos aflitos, dos irmãos que perambulam pelas ruas, dos abandonados em asilos, orfanatos ou em prisões, onde houver uma lágrima, Mestre, onde houver uma dor, onde houver uma desesperança, que a sua presença traga a certeza de que a vida, ela é única, que traz crescimento e progresso espiritual. E assim, como forma de gratidão, rogamos a mensagem da noite, que Jerônimo Mendonça tão gentilmente nos trouxe. Senhor, ensina-me a ser cada dia mais calmo e paciente. Não julgar meus semelhantes, não criticar negativamente quem quer que seja, não falar com agressividade, ouvir com discernimento, ver sem malícia, amar com renúncia, perdoar sem restrições. Senhor, ensina-me também a ouvidar todo o mal, a estudar com perseverança, a não acreditar no cansaço a fim de superar o desânimo. Senhor, permita que eu não inveje os que são felizes e que eu possa amparar os menos felizes num trabalho voluntário do bem, que eu possa compreender a dor do meu irmão e estar contigo nas boas obras. Senhor, ensina-me a amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a mim mesmo. e que assim seja. Amanhã, convido a estarem conosco para mais uma live de momentos com Jerônimo Mendonça e nós vamos trazer uma mensagem do Jerônimo, na verdade, um bilhete, um bilhete do coração que Jerônimo traz para nós, para as nossas reflexões amanhã à noite. Amigos, eu agradeço de coração a presença, o carinho de cada um de vocês que esteve aqui conosco, que vai assistir depois, que lhe deu uma passadinha. Desejo, como sempre, que nós tenhamos uma noite abençoada de estrelas luminosas amparar os nossos mais belos sonhos. Muita paz, muita luz. Ah, antes que eu me esqueça, amanhã, quinze horas, estarei fazendo uma palestra de quinze minutos na Sociedade Beneficente Obreiros do Bem aqui de Araraquara, cuja palestra vai ser transmitida pelo Facebook da casa e eu vou procurar transmitir também pelo nosso perfil aqui do Instagram. Quinze horas, nós vamos comentar sobre o capítulo oitavo do Evangelho segundo o Espiritismo. Aqueles que puderem estar conosco, serão bem-vindos. Gente, gratidão, um beijo no coração e até amanhã, se Deus quiser. Amém.